As buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa continuam aqui em Cocalzinho de Goiás. Enquanto isso, internautas se aproveitam de toda a comoção gerada em torno dessa caçada ao criminoso para faturar na internet. Só no Facebook foram mais de 300 contas e perfis criados usando a foto e o nome de Lázaro Barbosa. A mesma coisa se repete no Instagram e até no WhatsApp. Só que o que as pessoas não sabem é que por trás de uma aparente brincadeira inofensiva pode estar um crime, pode trazer consequências legais graves e até punição por parte da justiça. É importante lembrar que no Brasil fazer apologia a crime, ou seja, defender o crime ou o criminoso é um crime com pena que varia de 3 a 6 meses de detenção ou multa. Por outro lado, se o intuito da criação do perfil falso for obter algum tipo de vantagem devida o crime já passa a ser de falsa identidade e a pena pode ser de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. Todavia, esses crimes podem ser cumulados com os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Importante lembrar que em 2019 esses crimes tiveram a sua pena triplicada no Brasil, fazendo com que elas possam chegar a 6 anos de detenção. Uma das contas reúne quase 300 seguidores. Mesmo com as buscas ainda em andamento, a história do foragido e a procura feita pelas forças de segurança já está descrita na Wikipédia Brasil. Uma plataforma em formato de enciclopédia online mantida por qualquer pessoa que se interessar em fazer o registro de algum evento, fato histórico ou personalidade. Apesar que algumas pessoas se sentem anônimas na internet, especialmente atrás do perfil falso, hoje a polícia tem tecnologia suficiente para identificar rapidamente esses perfis. E a polícia está de olho. Esses perfis são monitorados e quem os criou pode ser punido. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos instaurou a investigação para apurar a autoria e propriedade dos perfis em redes sociais que realizam apologia, ou seja, exaltação à imagem e à prática dos crimes por Lázaro Barbosa. Esse crime imprevisto no artigo 287 do Código Penal é um crime contra a paz pública. E não só neste caso em específico está sendo apurado, como em outros casos que já foram verificados também.